Música Olha, mais uma bronca aqui do Gazeta Alerta, né? Agora há pouco a gente acabou de dar bronca, tem mais assunto. Os moradores da rua Cisne, do residencial Oricuri, reclamam da decisão de derrubada de algumas árvores plantadas pelos próprios moradores. Para que a gente entenda o caso, é o seguinte, outras famílias estariam sendo prejudicadas por conta dessas árvores. E a repórter Angélica Paiva vai mostrar essa situação. Acompanhe. Deixa eu mostrar para vocês que lugar bonito. A gente está aqui, eu, Edu e Júlio, passeando numa área verde. Ali tem um córrego, aqui plantas ornamentais, foi plantado grama. A gente está aqui no conjunto Oricuri. E esse trabalho não é do poder público. Isso aqui são as moradoras do local que decidiram transformar essa área, que antes era um lixão, num lugar aprazível. Aqui tem duas delas e a gente vai já conversar com elas. É verdade que quando vocês vieram para cá, isso aqui era um lixão, vocês começaram a trabalhar duro, investir dinheiro, contratar máquina e tudo mais para transformar esse local em uma coisa bonita? Isso, é verdade. Quando a gente veio morar aqui, isso aqui era completamente mata, né? Era coberto, a gente nem sabia que tinha um córrego aqui. E quando a gente descobriu, aí nós começamos a manter limpo, né? Contratamos máquinas, colocamos grama. Quer dizer, isso aqui tudo foi a gente que fez. E a gente vem mantendo isso. Eu moro aqui há 14 anos. E ela também, então, a gente todo mês, a gente já tem uma quantia separada para o rapaz que vem limpe isso aqui tudinho, deixa tudo limpinho. Para você ver, aquilo ali é grama, não é grama, foi uma grama comprada. E agora, começou o inverno e toda vez, todo ano que, na época do inverno, alaga as casas ali da outra rua. Da rua de baixo? Da rua de baixo, dessa rua mesmo aqui. E agora, eles estão achando que é por conta do nosso parque aqui. Meu Deus, imagina. Quando fazem uma coisa super interessante, o pessoal pensa diferente. Eu estou até pensando em contratar essas moças aqui para fazerem um trabalho de paisagismo lá na minha rua, porque é muito legal. Agora, tem um problema também, porque elas tiveram uma informação de que o poder público poderia atender a reivindicação dos outros moradores. E derrubar as árvores. É isso mesmo? É isso sim, Angélica. E para nós não é interessante, porque não é o que nós queremos. Isso aqui é uma pequena área verde. A nossa intenção é preservar. Para que derrubar essas árvores? Não são elas que vão mudar o curso desse garapé. Não são elas que estão represando a água aqui. Qualquer pessoa leiga sabe disso. Então, gente, por que isso? Não tem necessidade disso. Vamos sentar, vamos conversar, vamos dialogar com a comunidade. E manter a área verde. Claro. Portanto, a gente sabe que hoje é feriado, mas por favor, dê paz e semeia. Entre em contato com a gente e com os moradores, pelo menos para garantir que não vão cometer esse crime ambiental. A Angélica Paiva, de uma área verde muito lindinha aqui no Oricuri, para o Gazeta Alerta. Olha, está fácil assim derrubar árvore no Acre? Está fácil desse jeito? Por que? Não era tão fácil não, né? Qualquer queimada, qualquer desmatamento que é detectado logo, as autoridades do meio ambiente vão lá, ver o que está acontecendo. E por que, então, essa área que, segundo as pessoas que a construíram, vai ser derrubada? Olha, tudo que eu estudei de biologia, ecologia, não aprendi que vegetação causa danos ao meio ambiente. Não. De modo algum. Ao contrário. O equilíbrio ambiental, ele é conseguido graças à vegetação, ao verde, às árvores, às plantas, enfim. Ainda mais numa área como essa, né? Então, é preciso uma opinião técnica para esclarecer tudo e preservar essa área que é tão bem cuidada por essas pessoas. Tomara que elas consigam, né? E que essa área se mantenha verde porque conhece pessoas que moram no Oricuri e dão testemunho de que esse lugar é realmente um ambiente muito agradável. Obrigado. 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 Obrigado.